Olá meus amigos que acompanham o canal Silvano da Roça, antes do próximo vídeo aí, eu gostaria só de um minuto da atenção de vocês, para esclarecer alguns comentários que teve nos vídeos aí, principalmente no último vídeo que eu gravei, onde eu pedi a colaboração do pessoal para poder dar uma força para o canal, dar um apoio para o canal, para a gente poder, como vocês estão acompanhando aí, a gente está fazendo, levando o Silvio lá em Talflotone, para fazer um tratamento dentário, e às vezes assim, eu dedico o meu tempo com maior amor e carinho, não estou reclamando disso, que eu vou com boa vontade mesmo, porque desde quando eu dei o canal, era um desejo que eu tinha de estar fazendo isso por ele, que era a casa, igual nós fizemos, com a ajuda, né, primeiramente de Deus e de vocês, e agora o tratamento dentário, onde o dentista, lá de Padre Paraíso, né, doutor Nacileno, juntamente com a outra equipe, né, também a doutora, doutora Suelen, da em Talflotone, então eles estão disponibilizando, né, esse tratamento para ele, que é muito importante, só que é o seguinte, eu estou fazendo isso porque há alguns comentários aí, né, que as pessoas pensam, né, que a gente está ganhando muito dinheiro gravando esses vídeos, né, principalmente no Quai, né, eu não sou contratado pelo Quai, eu não ganho dinheiro pelo Quai, e nem pelo Tik Tok, eu posto vídeo lá de vez em quando, meu, meu, vou até deixar aqui, ó, meu, meu Quai, Silvão da Roça Oficial, o que acontece? Muitas pessoas, aliás, muitas, não, algumas, algumas pessoas, eu não sei quem, porque não autorizei nem nada, baixam meus vídeos e postam lá, né, e postam lá, e às vezes até colocam alguns comentários lá, né, igual eu já vi, eu nem posso me defender, porque, né, é eles que estão administrando o canal lá, então eu, eu já até denunciei algumas contas, né, mas não tem jeito, né, o pessoal sempre está copiando meus vídeos e postando lá, então eu não ganho, eu nunca ganhei um centavo no Quai, o pouquinho que eu ganho no YouTube, né, para quem mexe com o YouTube sabe como é que é, a gente precisa atingir um mínimo de visualização por mês, tem mês que eu, que atinge, tem mês que não, né, e quando caiu o dinheiro lá, porque a única renda que o Silvio tem, ele não é aposentado, não recebe benefício nenhum do governo, a única renda que ele tem é através do canal, que é, as coisas que eu, que eu compro, ele leva lá para ele, né, de vez em quando aparece alguém, faz uma doação, manda um pixel, eu vou lá e compro uma cesta básica para ele, né, então é, e às vezes as pessoas pensam, né, que veio até comentário aí, né, que a gente está ficando rica, né, ficando rica aí, assistindo os vídeos, ganhando os vídeos, quando na verdade, se a gente se dependesse a mente dos vídeos, né, aí era nós dois passando na perda, né, eu tenho meu trabalho, né, eu dedico meu tempo para isso, né, então assim, é isso aí, galera, é isso que eu tinha para dizer, eu não vou fechar muito para não estender muito, né, mas eu quero pedir para vocês é isso, dizer para vocês é isso, né, o vídeo no qual não sou eu que posto aqueles vídeos, né, eu tenho meu canal no qual é oficial, né, como eu falei, mas eu posto de vez em quando, e nem no TikTok, não tenho TikTok, então os vídeos que eu posto mais é no YouTube, então como vocês viram nesse vídeo aí, né, eu tenho que, às vezes, tirar da minha despesa aqui e levar para ele lá, porque ele sempre está precisando de alguma coisa e eu sempre ajudo, mas a gente ajuda no, na medida do possível, né, como meu pai disse, né, a gente tem que levar a mão quando a gente alcança, né, levar a mão quando a gente alcança. Sendo mais, muito obrigado e se inscreva no canal, deixa um joinha e, deixa um joinha e não esqueça do like, né, porque é o like que ajuda, né, o YouTube levar o vídeo da gente às mais pessoas. Aí quem sabe, um dia a gente não atinge aí 100 milhões, 500 mil, 500, aliás, 100 mil, 500 mil, até um milhão de visualização de inscritos, né, e aí sim, a gente vai poder ajudar ele mais e mais. Valeu? Obrigado e desculpa qualquer coisa aí. Opa! Onde é de casa? Quem é? Hã? Cadê a rapariga já veio? Eu botava eu no fogo agora nessa desgraça. Eu botava eu no fogo agora? É agora, até agora. Mas eu estou na hora. Minha rapariga até hoje, até hoje, nunca chegou não. Eu sou nada queira ninguém não, nunca. Eu sou nem casado, nem amigado desgraça no inverno. Eu boto eu no fogo agora. O rapariga, minha puta, eu levantava só com um café, nem amigado, ele estava na cama, eu olhando até agora. Nem café você tomou? É, nem café, eu boto eu no fogo agora. Bum! Reparando a desgraça. Ah, panelinha de pressão. Tem minha feira aqui. Tem minha feira aqui. Vamos botar um café aí, eu não estou gafosa. Mas eu comi aqui, eu fia, sabe? Minha mulher, sabe? O cu da copa, eu vou limar minha bala. Aí é mesmo fia de mulher, você torra o casco aqui de cara. É mesmo? Torra o casco. Porque mulher, ó, nem sabe, nem ver, ó, tinha o sentido dessas desgraças. Você comeu ontem? É, comi ontem, tinha o sentido. Você já... Cuidado da sua obrigação, ele tem o sentido dessas desgraças. Você almoçou e janta ontem, Silvio? Eu continuo com o macarrão aí. Se eu botar pra eu fazer minha comida, eu tenho que levantar. E você já lavou os olhos? Você já lavou os olhos, Silvio? Ô, tem hora que você levantou. Está levantando agora? Dá, filha, não é uma vez. Já, rapaz, aí, filha, puta, não. Pronto. Você vai levantar da cama, dois, um boião de morto, desgraçado, fica quieto, se dá. É, faz um, não desgraçado. Ô, segunda vez, que ele tá lá no azeiro. É, vai, 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 vai. Você é roubada com as mulheres e caixão, velha preta. O povo não vai alucinado na pipoca. Vê que quando o menino é cara, tá doido, dá pra encariciar mais. Você tá é doido, que os cariciários não pode encariciar mais, não? Se você for esquentar, se você for esquentar, você vai ver o encariciar. Até um feijão também, vai ser cinquenta reais, o deção de feijão aqui. Você tá é doido falando de segredo? Cinquenta real. Que o tempo vai trabalhar nem pra plantar. O tanto que choveu, moço? Eu nem roça esse ano eu fiz, porque não tem terra. Não tem terra não. Aqui dá. Não tem terra não. Se eu tivesse na terra, eu tinha roça de milho e feijão. Da hora. Mas como é que faz? Não tem terra. Eu nunca preciso ir ela. Tá passando algo nesse peito, hein? Tá passando um pouquinho agora, né? Isso aí é bom, né? Vai cozinhar rapidinho. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Não é cozinhar. Feijão novo. Cozinhar rapidinho. Mas tem que ficar em riba da panela. Tem que ficar em riba, mas não queimar. Tem que ficar em riba. Vou colocar pressão nele. Não faz nem caldia. Aham. Tem que ficar em riba ali, ó. Cortando porra de abroba. Olha o que que dá para rir. Você tem não menino, não menino. A menina põe um fogão agora. Você não tem nada. Hum. Tem lá as casqueiras é a gente. É mesmo? Não dá uma coisa tacada. Tem que fazer a panela. Não sou nada disso, não. Não sou disso, não. O macarrão que eu trouxe para o senhor, tá gostoso? Tá. E arroz? Você disse que seu arroz acabou? Tem que comprar. Acabou tudo, meu. Arroz acabou. Nem é. Nem mulher tem. Não tem nada pra fazer feira. Não tem. Dinheiro eu tenho. Mas só não tem mulher. Cê tem dinheiro? Claro que eu tenho. Tá tudo no banco. E cadê a rapaia que eu tenho esse dinheiro? Pra fazer feira. E cadê o serviço que eu trabalho? Cadê o serviço que eu trabalho? E cadê o serviço que eu trabalho? Cadê a rapaia que é a puta? A mulher? Pode eu saber esse dinheiro que eu tenho? Nada. O atalado, o atalado, a borracha. Se eu saber das bagulhas desgraçadas. Cê tem família dentro de casa. E é mesmo? E tem muito dinheiro, Silvio? Tem muito? Eu sei lá. Se eu saber até. A rapaia que não tem, eu preciso de dinheiro. Não vem eu ir para lá. Eu reclamando. Eu trabalho tanto. E não tenho dinheiro nem para comprar. Não dá uma droga de pinga. Ih, rapaz. Não é vida minha, não. O dinheiro está tudo no banco. Estamos no meio dos no pé. Lavando coisas, cuidando. Já levanta a cama. É cuidando as coisas. E outra tem a rapaia para cuidar. Levanta mesmo, como café. A vida é de jeito nenhum. A bicicletona está aqui, guardada. Nem nessa rapariga eu não estou nela mais. Se você não tiver arroz, eu traço para você do caralho. Eu estou indo lá daqui a pouco. Não tem arroz, não. Não tem nada, não. Ih, moço. Acabou tudo. Nem uma cozinhada. Acho que não tem, não. Nem uma cozinhada, não sei, não. Tem uma rapariga dentro de casa. Olha direito aí. Não tem, não. Não tem, não. É. Não tem rapariga dentro de casa. E a lata tudo aqui, ó. A lata tudo aqui sem ter. Não tem arroz, não. Não tem nem arroz, não. Não tem nem um cozinhado. Se o arroz acabar, acabou tudo. É, sem arroz não dá, não. E o arroz e o feijão não pode faltar, não, Silvio. Ainda tem, quase tem feijão. Olha aí um saco de arroz. Olha aí um saco com o restinho, não é, não? Isso é feijão. Isso é feijão. Isso é feijão. A gente não tem rapariga na puta. A gente nem sabe o que não tem dentro de casa. Hum. A gente nem sabe. Quando tem rapariga na puta, sabe que você deve ter uma coisa lá mesmo para lá. Uhum. E ela só tem um quicum da rua. Ixi Maria. Aí não dá nem para tampar buraco no dentro, apesar que você não tem buraco no dentro mais, não. Eu peço o seu antifão. É. Seu dento melhorou, você não sentiu dor, não? Não. Não. Graças a Deus, então. A pessoa não tem uma merda aí para mexer com a coisa de casa. Se não tiver, está no cu do sapo. É para ele ter que cuidar. A cara ainda cuida aqui, ó. Que a casa é minha. E a terra é igual a irmã minha. É. É para fazer minha casa aqui na terra dela. Não ficar de casa de resto passando de grado do inferno, não. Passando. E trabalhando. Aí ele vai passando fome daqui. E aí gostando de cachorro não quer. E é verdade. É, gostando de cachorro não quer ainda. E plantando a roça e o povo roubando e vaca comendo suas roças, né? Aí comendo tudo. E roubando manteio calo e tudo. É, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. isso que você não mijou o fogão. É difícil de roxá. O fogão. Vou até morrer. Agora eu estou levando da cama doido. Levando da cama doido. É correria danada. Para fazer alguma coisa, mas eu vou comer? Quero que você levanta e nem tem pra lavar oi, você não tem né? Nem café eu fiz, nem café não, eu vou fazer café agora. Eu tenho a rapariga para levantar e fazer o café e voltar ver no fogo. Não é vida minha não, minha vida podia ser outra e não é? Porque você não tem a mulher né Silvio? Ser outra e trabalhando fora, trabalhando fora. O período foi demais, aí não tem perigo não. Não, tá bom amor, você sozinha, você está de feijão e dá para você almoçar e jantar. Dá para comer até no outro dia. Dá. Quanto é desgraça, quanto é miséria. Eu tenho a lavar vasilha, eu tenho a lavar roupa, eu tenho a lavar a casa e baixei a casa. Tudo aí eu dedo de casa, por causa de café quando trabalha na roupa. É mesmo? É, não faz nada de inchado e nem de inchado e nem depois. Por causa que é desgraça de casa, não tem a mulher. É mesmo? É, todo mundo fala isso, todo mundo fala. Por causa que eu vou ver que casa tem a mulher dele, eu não faço nada na roupa. Por causa de desgraça de casa, é mulher que eu não tenho. Verdade? É, é. Só vai se fazer em casa só. Minha amiga não mata, em casa só não mata. É, ela tinha que cuidar. Para ficar aqui dentro de casa, eu cheguei a jantar. Ela fica meio uma bota, meio uma merda. Ela sentava a parede, a puta. Não é quieta, eu estou precisando para ela. E agora está perguntando mais ou pior. Aqui ó, estou vindo trazer para te dar. Só tem esse. A outra não é mais remédio não, você tem mais remédio, a outra está doendo. Se tiver ó, se não tiver, não pode tomar remédio não. Não está doendo não? Não está não, para que? Para que tomar remédio? Para não doer. Se eu tomar, pegar e doer, meu meio está saindo. Para não doer, moço. Não pode tomar muito remédio, não pode não. Deixa eu te falar isso que é o derradeiro ó. Pois é, pode ser cheio depois. Derradeiro? Não pode tomar muito remédio não. Se você tomar, a pessoa estiver doendo, doendo, doendo. A pessoa melhorou ó, não liga mais não. Não. Você não sentiu dor de noite não? Não, não tem remédio não. É só esse, não é só derradeiro. Ah, mas eu achei que esse não. Então vou deixar aqui ó. Você tem de casa, é, você sabe porque o mega casa fica? É tudo remédio. É tudo remédio. É? É, a casa precisa ter a mulher dentro de casa. É remédio. Se não for ó, todo lado é remédio. É isso aí, esquema os aparelhos. Por causa de ter uma mulher, é remédio. É isso que falam. É, por causa de ter uma mulher. E tem as mulheres também ó, tudo é remédio. E parceira, que não garante que elas falam. É só, é só no arco. Só. Para chegar nunca chega. E eu viajando. E eu falando. É isso aí. Porque é tanta coisa. No mundo. Que não pode falar nada no mundo. Antigamente não tinha nada disso no mundo não. O mundo acabando tudo não. E olha lá, bárbara. Seu pai fala, seu mundo fala. Seu pai tem a mulher da gente só para cuidar da casa. Se não tiver, mesmo casa não vale nada. Só vale para elas ó. É, 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 é. É danado e borrachudo. Sem saber da mutuca. É de jeito. Sem saber da mutuca. Não sabe da mutuca. E é mesmo. É mesmo. E Deus cria o homem e a mulher, né Silvio? Hum. E toda vez eu sei que vai de perto de mim. O que você pensar que eu sei fazer. Você mesmo viu lá. Olha a seca de terra, a seca de arame. E o quintal lá. Sem ter a parede dentro de casa. E é mesmo. Sem ter a égua. Uai, por que a pessoa acaba de ver? Pra que? Sem ter a parede dentro de casa. Hum hum. É. Se alguém vem comia madura, não quer essa não. Nunca. Ainda bem que hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia santo para você. Você não trabalha? Não. Segunda-feira é dia santo para você. Segunda-feira é dia santo para você. Pode trabalhar não. Pode não, né? Não. É dia santo para você. Ah. E eles vão te trabalhar. É dia santo para você não. É dia santo para você. Ah. E eles vão te trabalhar. É esse que ele trabalha, não sei não. É esse que ele trabalha. Se você quiser, você é sozinho. De casa, não tem família nem família. É mesmo. Para fazer. Não. Você cuida tudo. Sem ter ninguém. E é sério. Mais um café. Eu tomo. E eu vou lá em casa, Silvio. Eu vou trazer um arroz do meu lado. Vou tirar uma cozinhada para você. Eu não lembro de você fazer o almoço. Depois eu vou no Caraí. Aí eu trazo um pacote, viu? No meio-dia para tarde. Porque eu não vou no Caraí agora cedo, não. Tá beleza? Aham. Não, é porque eu tenho arroz aqui. É que a tesoura tem dinheiro. Eu lembrei. Eu comprei. Eu não tenho dinheiro para chegar. Onde o supermercado, aonde é? Pois é, mas é que... É, para comprar o arroz. Então é o que eu tava. A parede é a puta. É, mas é que aquele dia que nós estávamos no Toflota, não deu o tempo para nós pararmos. Tem mais. 10 quilos, 10 quilos, 30 quilos. E tem a loja. O supermercado é tudo. É que tem lugar assim. Porque as mulheres resolvem essas coisas. E tá de cheio na casa inteira. Tem lugar que as mulheres resolvessem. As mulheres resolvem tudo. É isso que faz feira. Pois é. E eu tenho? E eu tenho? E eu tenho? É a mulher que faz feira. O homem só dá esse dinheiro. É servira. Que sabe o que é que precisa, né? É, tem que saber. O que é? Nem farinha tem. Daqui um dia eu vou ter farinha doidado. Vou falar que o vanduinho dá para arrancar a mandioca. Fala aquela, fala aquela que nós faz lá em casa. É, fazer a farinha na minha aqui. Capaz que ela nem tem nada. Será que é uma mandioca? O resto você deixa comigo. Já tem mandioca boa, não tem aqui nesse fundo? Eu tenho que conversar com ela e a terra é dela. Eu tenho que falar que ela... Eu estou querendo morrer aqui no pié dela. Eu não resolve, mas ela que resolve. E é mesmo. Eu vou lá em casa pegar um arroz por sério. Quando eu voltar, eu tomo um golo desse café para você, viu? Ô moço, faz café. Faz uma pinga para mim? Faz café doce, não? Não, dá que não ficar doce, não. É o restinho da sua. Toma um remédio que eu traço para você de tarde. Até de tarde o remédio já passou e feito. Você está... Você está... Você está... Você está me arrumando a minha ouça, você vai aqui. Eu estou dando uma pinga para mim. Não pode tomar o remédio, não. É o seu dedo... 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 É o seu dedo não enfravar, sim. É o seu dedo não enfravar, sim. Não, fome não. Não, agora pronto. Hã? É, agora não fome não. Aí você quer uma pinga para bochechar? Não, não é bochechar não. Eu estou com vontade de beber. É o seu dedo que eu... Eu estou com vontade de beber. Porque tem uns 15 dias que você não tomou, né? É... Eu não tenho dinheiro para ir lá no Jovenal comprar, não. Tem uns 15 dias que você não toma uma, não tem? Tem. É... Eu não tenho dinheiro para ir lá no Jovenal comprar, não. É... A hora que eu compro é lá. No Jovenal. No Jovenal ventinha lá na casa dele. Você está comendo frágil mais bebida? O ativo está frágil, o ativo está frágil. O ativo está frágil. Sua água está frágil aqui. Vamos lá. 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 Ah... Se pronta. Meu feijoal dá seca. É isso aqui. É isso aqui, ó. Esse aqui é que eu plantei. É o meu feijoalinho que eu plantei. Ah, mas ele está bonito. Meu feijoalinho que eu plantei. E agora é da seca. Se eu tivesse uma terra boa trabalhar um tabuleiro, Houve ela numa grota e já tinha plantado feijão e mi. Não, já planta feijão, é mi, é mi também da seca. É? Conta, bom, bom. E daí fica de mi. Será que vai dar um aloqueiro feijão? Ô moço, eu estou achando que essa casa não vai caber não. Não vai caber não. Porque eles arrancam e põem dentro de casa, né? Eu estou achando que esse terreiro aqui ainda é pequeno para eles. O terreiro aqui deve ficar em praia ainda. Aí eu acho que não vai caber não, esse terreiro. É, moço. O rapaz não vai caber não. É feijão demais. É. Aqui ó, eu fui lá em casa e já trouxe um arroz aqui para você, viu? Uhum. Trouxe uma lata de arroz e uma carne moída. Eu tirei esse arroz minha despesa lá, que eu não fui na rua, lá em casa também eu tenho que fazer feijão. Eu também, eu também não estou indo na rua. Aqueles dias nós passamos e não deu para passar no mercado, porque como você tinha arrancado os dentes estava calor demais. É, e minha boca estava doendo e eu estava sem paciência. Pois é. É, eu estava sem paciência. Mas vai ser bom que amanhã você já pode tomar pinga. É. Amanhã, né? Por que? Falar assim que amanhã é bom que amanhã você já pode tomar pinga. É. Amanhã é terça-feira. Eu ia tomar pinga hoje. É. Cadê a pinga que você trouxe? Oh, você não falou. Eu falei. Oh, desgrama. Você esqueceu. Eu esqueci. Cadê? Cadê da lata, rapaz? Não, isso é arroz, moço. Isso é arroz. Arroz, ó. Não, daqui a pouco eu vou voltar aqui então. É o arroz. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Oh, o café está lá mesmo, olha lá. Me dá um golinho dele aí. Uhum. E o feijão, o feijão cheirou. O feijão está aí. Espera aí. O café está aqui, eu tenho um copo aqui. Não tem mulher, nem papai, colocam feijão e levam pra tá? Hum. Ou é... é mesmo. Hum. E tá... Eu tô mais pouco. café tão é pouco agora eu vou botar aqui e vai dar mesmo aí tem o arroz e a carne moída viu tá sem sala eu vou fazer o arroz e ela não tem mulher para cuidar e eu mesmo cuir a casa é minha a farinha eu nem trouxe farinha não que você não tá podendo comer a gente pode comer farinha será que cozinhou? não cozinhou ainda não e quando ela vai estufar com maçã ainda doida peraí eu caço um pata quando eu faço um cigarrinho não tá tendo papel não pra você ver não tá sem meu caderno dentro de casa tirar uma folha e tudo e eu tô sem eu tô sem